A criatura mais forte do mundo é aquela que reina sobre todo ser vivo, seja na terra, na água ou no ar, Kaido se prova como um verdadeiro desastre natural, mas o que acontece quando um desastre natural decide mostrar a sua forma mais poderosa? Porque se na forma humana Kaido já não ocauteia monstros como Monkey de Luffy ou Kozuki Oden com apenas um golpe e como um dragão ele pode criar tornados que engolem o mundo, qual o nível de força desse monstro aonde ele pode chegar quando combina tudo isso para nos mostrar a sua forma híbrida, a forma mais poderosa de um Zoan? Luffy tem chances contra Kaido nesse ponto? Bem poucas, só existem 3 caminhos possíveis para a vitória do Chapéu de Pai, quer saber quais são eles e como funciona essa forma de Kaido? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que capítulo foi esse hein? 3 capítulos só de sequência porradaria, o que a Cip Zero está fazendo nesse capítulo? As coisas vão esquentar, infiltrados, espiões E o Luffy, como ele vai superar o Kaido agora com a sua forma híbrida? Duas vezes o tamanho da Big Moon, simplesmente insana esse Kaido Ele está dando risada depois de dancar todos os golpes, mas estou apressando as coisas Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão que já é um galáctico, dispara o like E agora com vocês todos os segredos de One Piece 1003 Bom, esse capítulo é todo visualmente lindo, porque a perspectiva dos golpes da pior geração em algo gigante Como um dragão que é o Kaido, nos dá aquela sensação de algo realmente grandioso De um poder que salta das páginas desse capítulo E falando em capítulo, ele começa exatamente com o Luffy atacando o Kaido com uma metralhadora, uma enxurrada de socos E que cena fantástica é essa meus amigos? É o tipo de cena que quando você bate o olho faz você querer que o mangá seja completamente colorido para apreciar todos os detalhes Kaido sentiu esses golpes e até mesmo Big Moon parece bastante chocada com o que Luffy pode fazer Finalmente o Luffy acaba acertando Kaido com o seu soco mais poderoso e o dragão cai no chão Só que após isso o inesperado, ou quem sabe o esperado, acaba acontecendo Porque o ar sai do corpo do Luffy, o Kid até fica chocado pensando que o Luffy acabou sendo acertado por algum ataque que ele não notou Mas Lau explica que esse é apenas um efeito colateral de quando o Luffy utiliza aquela bola de demolição Como ele chamou o Gear 4 e Luffy não será capaz de utilizar o seu haki por 10 minutos Todos conhecemos esse drawback, mas olha só O Luffy evoluiu o G4 ao ponto de se transformar com uma rapidez incrível Ele se transforma em um instante, mas todos os efeitos colaterais ainda existem É bom termos esta cena de Luffy perdendo todo o seu ar e seu aqui Porque podemos ver o custo que o Luffy acaba pagando por utilizar os seus poderes em momentos antes da luta derradeira contra Kaido Ou seja, ele usou contra o Number ou até mesmo para encarar a Uchi e o Peijuan Cada uso reduz o tempo de duração da sua forma Se ele usar haki a coisa piora mais ainda E confiamos galera Aqui no topo de Origashima 10 minutos sem haki Em uma batalha direta contra dois yonkos É morte na certa O Luffy deve ser capaz de lutar por horas Sem fim para ter alguma chance contra eles no um contra um Isto mostra por A mais B que o Luffy ainda está a alguns passos de distância do real poder que o Yonkou pode ter Pelo menos no quesito poder individual Ele pode vencê-los? Sim, com toda certeza Os seus golpes causam dano e vem aumentando mais ainda esses danos Mas a questão é quanto tempo ele aguenta em um confronto direto Em um combate até mesmo recebendo golpes desses monstros O Luffy se tornou bem mais eficiente no uso do haki Esta nova forma de Hewou pode ser muito mais desgastante do que qualquer outra forma que já conhecemos E ele usou bastante essas formas antes dessa luta Somado a isso ele tem utilizado muito dos seus movimentos mais poderosos Infundidos com esse haki aqui no topo de Onigashima Isto também pode acabar explicando o estado que o Zoro se encontra nesse capítulo e no anterior Desgastado pelo uso de Ema Os dois provavelmente vão ter que se tornar bem mais eficientes Durante o curso desta batalha Nem fala em questão de força, mas no controle e no uso dos seus poderes Neste ponto o Luffy precisa de algo mais além da quarta marcha A desvantagem é muito grande no nível que ele está lutando aqui Porque o Luffy quando ele vai lutar, quando ele entra em uma batalha ele vai com tudo Todas as lutas dele são assim Ele dá tudo de si, então bola uma maneira de superar as suas fraquezas já conhecidas Esta limitação de 10 minutos sem haki pode acabar custando caro em batalhas individuais Quando não tem alguém para ajudar ele Ou seja, ou ele consegue um novo movimento Ou encontra uma forma, uma maneira de remover esta limitação Ele já fez isso com a segunda e a terceira marcha Mas sempre que eu penso em como ele pode fazer isso na quarta marcha Para ser sincero eu sempre caio naquele velho pensamento de Luffy Acabar utilizando a sua vida útil para alcançar esses feitos Vale um pequeno adendo aqui, eu recebo muitas perguntas sobre o haki Se haki pode acabar sendo nocivo se utilizado em excesso Será que esse não é uma das causas da doença de Roger? Ele usou muito haki e acabou adoecendo Não galera, sabe por que? Haki é força de vontade Oda colocar esse poder como algo que pode te matar É completamente contraditório com a verdadeira mensagem que esse poder tenta passar Superação, força de vontade Como isto vai adoecer uma pessoa? O Luffy pode perder vida, tempo dela e adoecer? Sim, mas por conta da sua Akuma no Mi E os efeitos que ela causa no seu corpo que cai bem melhor Quando pensamos que ele tira o poder de uma fruta que é nomeada ser do diabo Mas aqui nem o despertar do seu fruto pode permitir que ele ultrapasse esse limite de 10 minutos Pelo menos não o que sabemos Já que o haki não está diretamente relacionado com as Akuma no Mi Ou seja, a fruta não interfere no uso do haki E mesmo assim existem 3 caminhos possíveis para o Luffy vencer sim esta luta E já vou falar delas porque antes temos Big Mom Obviamente se aproveitando de um Luffy fraco deitado no chão Para atacar ele que acaba sendo salvo no último segundo por Zoro O Killer e o Kid acabam se esgueirando e passando por Big Mom Tentando focar em atacar Kaido Que ainda está no chão sofrendo dos golpes do Luffy Enquanto o Lao avança em direção a Big Mom E usa o seu contra-choque Que para ser sincero galera Deve sim ter prejudicado seriamente a Big Mom Porque eu digo isso Big Mom tomou um golpe tanto de Zeus lá em Holy Cake E saiu como se nada tivesse acontecido Basicamente ela fez uma esfoliação de pele com aquele raio Só que o counter-choque ou contra-choque de Lao Assim como a sua faca gama São ataques que acertam diretamente o interior do inimigo Podem causar danos externos? Sim, mas no interior é onde a coisa brilha Lao pode não parecer mas nesse ponto Está lentamente causando danos mais nocivos Até que o próprio soco do Luffy vem desferindo nessas feras Resta saber se o Oda vai realmente partir Para todo o acúmulo desses danos no desfecho da luta Ou os Yonkos são realmente monstros E mesmo tomando todos esses golpes Nada do que aconteceu até aqui Vai ter qualquer efeito por fim Quando tivermos a luta final Já o Kid se esgueirando O Oda vem sendo bem discreto com o Kid Eu não sei se eu gosto muito disso Porque colocando o Kid para fazer esses ataques sujos Enquanto o inimigo está deitado no chão É bem o perfil do Kid, convenhamos Mas quando o Kid vai brilhar na série Eu sei que ele é forte pra caramba Mas eu sinto que toda vez que Eustace Capitão Kid Consegue um pouco desse brilho E desse destaque Ele está sempre compartilhando esta aura Com o Luffy e com o Lao Eu ainda espero que o Oda nos dê um capítulo inteiro Para mostrar o Kid e destacar ele Porque nem que tenhamos pelo menos o nome Da sua Akuma no Mi revelado Nem isso sabemos ainda sobre o Capitão Kid Mas independente disso Antes que o Kid realmente se aproxime do dragão Kaido se levanta do chão E acaba subindo aos céus Rodopiando pra criar tornados incríveis e gigantescos Kaido é realmente um desastre natural E é bem legal porque quando pensamos nas três calamidades Que fazem parte do seu exército Começa a ter certo sentido De porque são chamados assim de calamidades Porque onde elas passam Deixam a seca Deixam a queimada Ou deixam o fel Kaido por onde ele passa Ele deixa simplesmente o desastre E com esse golpe de Kaido Ele acaba assoprando Luffy e Zoro pra bem longe O Zoro acaba soltando Luffy Quando toma esse golpe o Kaido então morde o chapéu de palha Pronto para o engolir Mas eis que Zorão não deixaria quieto Alguém que tenta abocanhar e engolir o seu capitão E eu simplesmente pirei nesta cena com o Zoro Dando tudo de si e usando o Santo Ryu para salvar o Luffy O Zoro acabou utilizando o seu Kokujou Tatsumaki Para criar um enorme tornado E com isso ele conseguiu conter também os tornados que estavam em volta De Kaido Um dos seus golpes acaba atravessando as escamas de Kaido Pela primeira vez E faz a fera sangrar Olha só galera Kaido percebe que a espada do Zoro Tem um haki pra lá de estranho Ele acaba reconhecendo esse haki Porque ele pertencia a Kozuki Oden E vamos lá galera Essa cena é muito importante Pode ser tradução errada Porque essa é a versão prévia É bom esperar sair o oficial pra confirmarmos Mas se Kaido realmente sentiu o haki Porque antes só tínhamos menções a espírito ou presença Palavras metafóricas do antigo dono da espada Esta é a primeira vez que alguém sente realmente o haki De alguém em uma espada Se Kaido realmente sentiu a presença de Oden na forma de haki Então o que eu disse está bem correto Que a lâmina realmente retém sim o haki Do usuário após tanto tempo de uso E colocando a sua força de vontade na lâmina Guardem essa fala de Kaido Porque ela vai ser bem importante Para entender como surge, como nascem e como se tornam as lâminas negras Já esse golpe que o Zoro utilizou aqui É uma versão muito mais poderosa e eficaz do seu Tatsumaki Que ele utilizava bastante no pré-timeskip O ataque continua como um redemoinho E corta qualquer coisa que pegue ele em sua trajetória Só que o que você talvez não tenha notado nesse golpe do Zoro É a sua preparação Enquanto ele se posicionava para desferir o seu ataque Podemos ver claramente que a aura da espada Eima Era muito mais forte e clara do que o resto das suas outras duas espadas E é bem nesse momento que o Kaido acaba percebendo a presença do haki de Oden Eu ainda vou manter a minha opinião Que todo o dano e todo o haki utilizado aqui É causado pelo ataque do Zoro Mas a presença de Oden nesta espada É a que a torna tão incontrolável Faz muito sentido Porque Kozuki Oden podia ser resumido em uma palavra Caos O seu espírito estando ainda vivo ou presente naquela lâmina É simplesmente o que ela traz ao seu usuário E claro a quem receber um golpe direto dela Um golpe completamente desferido pelo Kaos Isto fica bem evidente aqui Porque é até mostrado que o ataque do Zoro Ainda está bastante desbalanceado Ou seja, foi somente Eima que causou dano a Kaido Mas claro, causou dano E na boa, se o Zoro dominar realmente Eima E conseguir cortar com as três lâminas iguais a ela Ele pode cortar sim a cabeça de um dragão É uma realidade Não que ele venha fazer isso Mas que ele pode chegar lá Ah sim, ele pode Eu não sou muito fã de escalas de poder Galera, tenho que ser sincero com vocês Apesar de gostar de discutir bastante Fazer vídeos sobre o assunto Porque existem muitas opiniões bem legais Dentro da fandom sobre posições e níveis de poder Parte de eu não gostar muito Sobre escalonamento de poder É que eu não gosto de A ser maior que B Porque os resultados das lutas Dependem de diversos fatores E não somente uma barra matemática de energia No entanto, tenho que admitir que o Oda Ele não mantém um equilíbrio muito bom Entre o Zoro e o Luffy E é isto que torna os dois simplesmente incríveis Porque eles são retratados De duas maneiras bem opostas Como protagonistas dentro da série O estilo de luta do Luffy É sempre continuar dando socos Até que ele esteja completamente exausto E sem energia Assim como continuar sempre desafiando o chefão Não importa quantas vezes ele caia Não importa quantas vezes ele seja derrotado O Luffy sempre vai continuar No entanto, o Zoro é completamente diferente Zoro é um espadachim Então cada golpe que ele desfere é letal Os inimigos não devem tancá-lo com seus corpos A menos que eles tenham uma durabilidade insana Ou quem sabe habilidades específicas para fazer isso Sim, estou falando do bug E é por isso que a maioria dos inimigos do Zoro Parecem sempre cair com um único tiro Aquele golpe letal Um corte limpo Ambos, Luffy e Zoro São durões em seus próprios caminhos No entanto, por sua natureza O Luffy sempre precisa ser Convenhamos, derrotado várias vezes Para conseguir mostrar Toda a sua força de vontade inquebrável E sua superação Mas o Zoro prometeu que ele nunca mais iria perder Ou seja, quando você coloca esses dois juntos Lado a lado Não importa em como todas as narrativas Sempre vão indicar que o Luffy é superior Mas o Zoro inevitavelmente Sempre parece muito mais impressionante Por fim, Kaido gostou da competição de tornados E usa um outro golpe devastador Chamado Tatsumaki Kaifu Ou o Tornado Destruidor do Mundo Olha o nome desse golpe Ele cria um Tornado completamente enorme Que desverem aquelas lâminas de vento Que cortam qualquer coisa E sai voando em todas as direções O Zoro carrega o Luffy e corre Enquanto Kid e Killer acabam desviando das lâminas Bom, Kid tomou uns golpes ali Mas tanto faz Aquele poder dele pode remontar esse boneco Agora o Lau usa o seu poder Para desviar do caminho É simplesmente demais ver o Lau utilizando o Shambles Para se mover Eu adoro esse poder do Lau Para mim é o melhor poder de todos aqui presente nesse confronto Dentro do castelo de Onigashima Os efeitos desta batalha colossal acabam sendo notados Porque é um tremor enorme Acaba sacudindo tudo E surge sobre a cabeça dos lutadores Que estão presentes no salão principal Uma verdadeira chuva de escombros Caindo no campo de batalha Vemos a cabeça de Orochi cortada Ela ainda está no chão Orochi está morto Duvido muito Seu corpo não está presente nessa cena E temos aquela cena de Fukuru Kuju Saindo de fininho do campo de batalha Como se ele tivesse notado algo Orochi tem sim mais sete cabeças Para perder antes de ser derrotado Mas eis que para nossa surpresa Vemos a Cip Zero presente dentro de Onigashima E eles estão sentados em uma das salas do castelo Discutindo todo o caos que se enrompeu Nesse confronto dentro de Onigashima Temos uma mulher que possui aquela máscara Aquele papel marcado que possui um olho E provavelmente faz parte de um dos subordinados Do Tobe Ropo Husru Ela está tocando música Isso é bem curioso galera Porque temos a Bao Huang que é bem parecida E ambas tem informações Sobre tudo que vem acontecendo no castelo Como se compartilhassem estas informações Essa mulher que está aqui na sala Acaba passando os números dos lutadores Do campo de batalha para a Cip Zero Ou seja, dos Piratas das Feras E da Aliança Samurai Isto acabou me dando algumas vibrações Que o Husru pode acabar sendo um membro da Cip Zero Disfarçado Afinal porque um subordinado dele estaria ali Passando todas estas informações para os agentes secretos Do governo mundial Os olhos da máscara de Husru são iguais aos da máscara dos membros da Cip Zero E o Husru conhece o Jinbe de algum ponto no passado Algum ponto de quando o Homem Peixe ainda era um Shichibukai Ou seja, pode ter sido da época em que Husru Que tinha outro nome Quem sabe era membro de alguma outra Cip Antes de chegar na Cip Zero Isso é legal porque a Sword e a Cip Zero São dois grupos secretos e dependentes Completamente diferentes Existentes dentro do governo mundial e da marinha E é muito possível que poderiam sim ter sido plantados anos atrás Agentes como fizeram com a Cip Nine lá em Water Seven Isto acabaria criando um padrão de sempre ter um espião do governo ou da marinha E uma tripulação de um Yonko Se lembrem de Stuse na festa de Chá de Big Mom Ao Kiji saindo da marinha e se aliando ao Barba Negra Então o governo e a marinha monitoram os Yonko mais de perto do que imaginamos Então guardem aí que talvez o Husru pode sim acabar se revelando como um agente secreto E infiltrado há muito tempo na tripulação de Kaido Bom, na sala os dois Cip Zero estão jogando juntos o Go Que é um jogo japonês de tabuleiro bastante famoso E eles estão utilizando peças brancas para representar a aliança samurai E as peças pretas para representar todo o exército das feras de Kaido Os samurais tem 5.400 homens e já perderam 400 Kaido tem 30.000 homens e já perdeu cerca de 3.000 Cada peça ali no tabuleiro representa uma quantidade de 1.000 pessoas Então os samurais atualmente tem 5 peças restantes no tabuleiro Enquanto o Kaido possui 27 peças O chefe da Cip Zero acaba reclamando que o seu parceiro comercial O Orochi está morto Duvido muito hein galera O Orochi não está morto não hein Mas o banquete acabou se transformando em uma verdadeira guerra E que após a queda do Doflamingo O confronto entre Kaido e a pior geração Os super novatos Seria completamente inevitável Ele também diz que se acontecer de dois Dos quatro Yonko realmente caírem juntos Nesta luta O futuro do mundo será completamente imprevisível E eu digo mais barba negra se movendo aí pelas sombras Vai tender mais para o lado sombrio Mas eles não acreditam que os samurais possam vir a vencer esse confronto Que dá vibrações que alguém pode chegar Porque esta batalha não terminará Mesmo que eles derrotem Kaido ou Big Mom A aliança ainda vai ter que lidar com os executivos Tanto de Big Mom quanto de Kaido Se eles não forem derrotados As forças dos samurais Podem facilmente ser aniquiladas Afinal eles são muito poderosos Alguém pode acabar chegando Nesse ponto aqui Para mudar a maré da batalha Mas é exatamente isto Que a Cip Zero quer Que eles lutem um contra os outros E acabem se eliminando Porque eu creio que realmente o governo mundial Provavelmente vem preparando Para conquistar o ano Que serve de base para eles Para fornecer Karoseki e armas E com a queda de Kaido Creio que realmente eles estão caminhando Para tentar conquistar o ano E tornar um território do governo mundial Voltemos então para o telhado de Onigashima Onde vemos Luffy e Lauikide chocados Ao presenciar Kaido Finalmente se transformando em sua forma híbrida Vemos a sua silhueta parada na fumaça Junto com Big Mom ao lado dele E a forma híbrida do Kaido É simplesmente enorme É duas vezes mais alta Que a própria Big Mom Que já é gigante Isto é completamente insano Eu não sei se vocês viram o vídeo Que eu fiz do SBS 98 Mas o modelo da fruta do Kaido Acabou sendo confirmado por lá O Onomi modelo Seiryu Ou a fruta do dragão azul E vamos lá galera O Kaido até agora já enfrentou 13 pessoas Em apenas uma noite Cada uma delas dando o seu melhor Ele já foi atingido e cortado Por pelo menos 9 lâminas diferentes 7 bainhas Zoro e Killer Ele tancou um Gamma Knife De Lau Tancou os ataques poderosíssimos Da quarta marcha com Ryuou E também os ataques de Kid No entanto Ele ainda está lá Sorrindo e se divertindo Se divertindo O Kaido Ele é realmente O pico de força do mundo De Obis Ele é simplesmente um monstro E nem ficou sério ainda Ou se sentiu Ameaçado por todos esses golpes Isto pra mim é simplesmente ridículo Esse cara é muito forte Eu simplesmente odiei Quando ele falou que a Big Mom Aqui no final do capítulo Porque deu a impressão Que realmente ele tivesse Tancado todo esse ataque Da pior geração Com todas as suas forças E apenas recebido uma massagem O Luffy deu o seu melhor Utilizando o G4 Mas Kaido ainda está de pé Forte Durão Enquanto o Luffy está ali Indefeso E precisa descansar Por pelo menos 10 minutos Pra poder voltar a batalha A única forma de Luffy Ter alguma chance Contra Kaido São três maneiras possíveis Que o Oda pode explorar agora Ele revela uma nova forma Do Gear 4 Quem sabe o Tiger Man Como gostamos de chamar Ou qualquer outro animal Mas não vejo como isto Seria algo útil Aqui contra o Kaido Porque ele tem uma perda Muito rápida de Haki Quando utiliza o Gear 4 A não ser que esta nova forma Tenha um ataque massivo E destrutivo Que realmente Possa ser combinado Com o Hewou Avançado Aquele que causa danos De dentro Pra fora Bom Segundo a possibilidade Luffy alcança Já a quinta engrenagem Com a desvantagem Do Gear 4 Bem destacada Aqui neste capítulo Luffy precisa realmente Se superar E isto parece um power up Bem plausível Poderoso Ainda mais com Oda No último SBS Dando boas dicas Sobre sim Uma possível Quinta marcha Sendo utilizada Diretamente Agora Contra o Kaido Ou ele desperta Sua Komurumi Que é um cenário Bem provável Também Mas não sei se é o momento Como o Luffy treinou Muito o seu Haki Em Wano Não teve tanto destaque Assim para o seu fruto Sem dúvidas O Haki vai ser O brilho da vitória Mas Luffy pode usar Até uma dessas três Combinações Para conseguir Superar Kaido E mesmo Que ele já mostre Tudo isso aqui Ainda vão sobrar Algumas coisas Para o final da trama E para os inimigos finais Oda pode acionar Novos elementos Para o fim da obra Para surpreender os fãs Como o Haki do Rei Avançado Ou quem sabe Novas transformações Dentro da quinta marcha Mas anotem aí O Luffy deve concentrar Os seus ataques Em um único ponto Se ele acertar Em todos os lugares Vai induzir muito o dano Que ele vem causando Quando ele notar Isso De acertar um único ponto A vitória Vai estar mais próxima Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você chegou até aqui Porque esse vídeo ficou enorme Um salve especial para você Deixa aí embaixo Quero saber se assistiu todo esse vídeo Meus amigos Até os próximos Valeu por assistirem Fui